Fala galera, Bernard na área. Galera, eu tô com esse joguinho aqui ó, Diaries Vengeance. Não deve ser assim que se fala, nem pesquisei pra falar o correto não, mas... É um joguinho no estilo Metroidvania, e basicamente baseado no Castlevania. Pra quem conhece aí o Castlevania, vamos iniciar aqui ó, um joguinho novo. Start Game, Help and Optimus, vamos ver se tem em português? Nem vi se tem em português. Music, Sound Effects, Full Screen Control, ou seja, não tem. How to Play, como jogar... Ah tá aqui, agora eu tô jogando o controle de Xbox, galera, ó. Show de bola. Vamos voltar aqui, vamos dar logo um play, que eu tô sequinho pra jogar. Start Game. Vamos ver qual é do jogo. Pô, mágico. Aqui tem cartinha estilo... Pô, já começa frenético já. Eu vi um trailer do jogo que tocava esse metal aí maneiro. Essa trailer sonora show de bola. Gente, é muito baseado no Castlevania. Deixa eu ver aqui o que ele faz de especial. A porradinha, o duplo, não tem dash. E eu vi que ele é baseado no Castlevania e no jogo Gradius. Pra quem não conhece, Gradius é um jogo antiguinho, de nave. Então, Gradius, você vai matando lá os navezinhos, os inimigos, e eles vão soltando tipo poderzinhos que você vai aumentando velocidade. Você dá mais tiro, tem escudo. Então, essa paradinha aqui, essas paradinhas aqui de baixo, ó. Speed, power, jump, magic, life, mana. Deve ser o que eles estão falando, que é tipo o que foi baseado no Gradius. Então, deixa eu calar minha boca aqui e vamos ver qual é do jogo. Ó, deu pra vida dessa bem fluida. Letalzão daquela... Um zoomzinho bem... Bem tosquinha aqui no início, mas queria que lá na frente já deva ficar bem melhor. Eita feal, fedorento. Ó o puguento. Toma. O que que é isso aqui? Cristalzinho. Aquele set ali deve ser o que? Não é o cristal que eu peguei. Aí dou logo na cabeça. Ó, eu não consigo descer aqui pra ver essa porta, então... Peguei uma bola ali. Que isso? Ah, tá. Cada bolinha que eu vou pegando, ó lá, vai aumentando a negrosidade. Gostei. Então ele tem um... Uma... Uma referência aí a Gradius. Inclusive, quem não jogou Gradius, gente, joga. Porque é um jogo antigo. Tem vários... Vários... Vários tipos, né? Desde o antigo até alguns... Baseados nele. A galera da antiga aí que gosta de joguinhos 2D, de nave... Vai gostar bastante. E... Aproveitando pra frisar aqui... Deixa eu ver... O que que eu... Eita porra! Ó... 25 que eu peguei. Claro, beleza. Eu bato mais aqui, mas não adianta nada, ó. Vem. Vem cá, Beninho. Vem cá, Beninho. Tá muito simplesinho até agora, né? Nem sei o que que eu peguei. Ah, já tô com velocidade. É? Nem reparei se eu fiquei mais rápido, não. Só na cabeça. Só na cabeça. Porra, agora peguei um cristalzão, hein? E esse aqui tá... Padrão. Eita... Volta aqui. Eu apertei a bolinha. Nem sei o que aconteceu, mas tudo bem. Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixa o likezinho aqui embaixo, porque porra ajuda pra caramba. Eu sei que muita gente entra, vê e não dá o like, não se inscreve. Pô, sacanagem isso. Sabe o... Sacrifício que é arranjar um jogo, fazer gameplay, gravar... E tentar divertir vocês, né? Opa, que medo de jogar. O chefão já. O mestre dos magos. Ui! Pronto. 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 Porra, é assim? Morri e voltei. Legal. Falei que tava facinho demais. E vamos descobrir o que que são esses poderes. Mas eu vou descobrir lá na frente. Até agora tudo normal. Eu não sei como é que mata aquele cara lá. Não sei como é que pega poder. Como solta poder, né? Metalzão rolando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Só, eu vou... Vai, pega aí. Pera aí. A jogabilidade está bem fluida O cenário está bem bacana Está estilo mesmo Parece que foi até Que a Silvânia Remasterizaram assim Pegaram o joguinho e botaram por cima Ah, almentei meu pau Pulo duplo Pega um monte de coisa aqui Então não sei o que é Depois eu tenho que pesquisar isso aqui Frenético Fala, isso é um jogo que eu nem vi Eu botei o trailer aqui no canal Se chama A Eterna Mortis Eu acho que é assim que se pronuncia Eu quero jogar ele Porque ele é baseado em Castlevania também Eu aperto o Select e não acontece nada Eu poderia entrar na tela ali Para me ensinar como é que faz isso Apesar que tinha lá a Milícia Eu não fiz, né? Aí, pega uma... Ah, eu vou pegando Magia Vida, mana Tá, vamos ver como é que pega esse power aqui Vai, mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos Eu vou na porrada mesmo Fogo A chama A Eterna Galera, não sei se minha voz tá legal aqui Se está atrante Vou sair dando porrada mesmo É basicamente isso aqui Frenético Ó, minha porrada já tá com fogo Ih Que maneiro Aliás, muito nostálgico isso Uma porrada só Belícia Gostorzinho Azeite Vem, foca no nível clio Vem, vem, vem Focou no ninho Vai Aqui, se não tem nada Porrada vai comer Tá ficando Pra cá Ó, não volta Foge não Hum, esse aqui é o que é bom Ó, a gente tá ficando bonito Tem isso aqui Ih Olha, que maneiro Nossa, adorei isso É Acertar é bom também, né Caralho, muito burro É sério que eu vou Ah, não Agora eu tô com ódio Muito ódio Parece que eu chamo É Vengeance mesmo Pô, esse bicho agora, vem Não deu nem tempo de matar Tô ficando mais frenético, hein, galera Boa Toma 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 Agora é um dashzinho Sai todo mundo Não peguei poderzinho ainda Power vou guardar pra Pra ir no chefão Esse aqui eu gostei Agora Toma Toma Seu merda F*** 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 Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Gostei, hein Gostei do Jolinho Ficaria legal se ele tivesse um cabelinho grande, igual o Castlevania, vai ser maneiro. Ele não, não é ela. É uma... não, não quero esse. Que delícia! Essa martela deve ser mais forte, né? Vamos ver aqui qual é. Nossa, beleza! Agora, hein? Caraca! Mas ele só vai pra cima. Não! Gente, foi mal. Não acredito. Ih, esse aqui só mata um. Puta merda! Um encostadinho ali eu já perco vida. Que bosta! É bom usar essa merda aqui, ó. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Que que houve? Meu Deus! A tela fechou. Pode dar esses erros técnicos aqui não. Que bom! Na hora que o jogo tá frenético. Esse poder esse aqui deve ser maneiro, hein? Vamos ver qual é dele? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Uma parte que tem muito bichinho. Pô, mas o jogo tá bonito, gente. Muito bonito. Só na cabeça. Vou testar aqui antes de pegar esse. Ferrou. Agora. Esse é qual? Esse é qual? Ai, que delícia! Que maneiro! É esse que eu gosto. É esse que eu gosto. É esse? É esse, meu amor! Bora, 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 bora. Nossa! Fala que é boa. Não, fogo não. É esse que eu gosto. É esse que eu gosto. Não quero esse. Vamos agora. Agora ferrou. Eita, lelê. Vamos agora. Você de novo? E agora? Eu fui cair em cima do poderzinho dele e me ferrei. qual que eu acho que eu pego pra ele é, mas tem que ser que ele me ama o que que foi isso? só ah, tá não, não é não, não é não é possível bateria ai puta merda caraca, eu sou muito burro agora ah, vou ficar no power não, gastei tudo não é? não é? não é? e agora? e agora? game over? não, vou continuar não vou ter que aprender as paradas aqui peraí esse aqui é o que? ah, tá vou fazer esse mesmo magia, velocidade ué, só ir ficar perto dele é um morro? fogo a fogo a gente tá com fogo agora magia e se eu soltar magia lá ah, safado tá militando tem padrão como eu sempre falo, tem padrão então eu vou continuar com esse aqui vai aparecer seu bosta vai morrer seu bosta o que é? o que é? a marca é aqui não E agora? Ah, moleque, saquei coé, agora eu saquei coé, falei isso, 10 movimentos já. Ah, moleque. Ah, agora essa vai morrer sombria. Não! Naquele finalzinho eu não posso dar mole com ele. Vai ser esse aqui então. Ah, moleque. 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 Tchau, galera! Isso merda! Nem sei se é isso Hehehe É! O cara só descobriu o padrão. Dei muito mole no início. Que merda! Bom... Estágio 2 The Hermits Bom, galera, até aqui eu espero que vocês tenham gostado. O jogo tá frenético. Tem só que fazer algumas adaptações pra poder jogar melhor. Então, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deem aquele like maneiro, por favor. Então a gente se vê na próxima. Um abração, até mais e... Tchau! 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 Tchau!